Várias mulheres com destaque na sociedade, nos poderes executivo, legislativo e judiciário participaram da reunião para organizar o segundo simpósio sobre a importância da mulher na construção do parlamento democrático. Mais do que a candidatura em si, é uma conscientização da mulher, que seja ela de qualquer segmento social, ela tem condição, ela tem competência, ela tem capacidade para desenvolver, desempenhar qualquer mandato eleitoral. Esse simpósio é muito importante porque é só através da mobilização, da conscientização que nós vamos mudar a realidade da participação da mulher na política. O simpósio vem como uma mobilização para a aprovação do projeto de lei que quer ampliar a participação das mulheres no cenário político brasileiro. A mulher é mais honesta, a mulher é mais meiga, ela sabe mais que os homens, é mais carinhosa. E a política está faltando nisso. A política está precisando de um toque feminino para mudar esse Brasil. O simpósio acontecerá no dia 26 de setembro, das 8 da manhã à 1 da tarde, no Centro de Eventos e Cultura, no Campus 2 da UFG. A Procuradora-Geral da República, Raquel Doge, e a Ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, são presenças confirmadas.